Samba caiu, samba caiu, deu à costa Ai deu à costa nos baixos da Ursulina Ai deu à costa nos baixos da Ursulina Toda a gente, toda a gente se salvou Toda a gente, toda a gente se salvou Ai se salvou, só morreu uma menina Ai se salvou Alvem que tem feito das cantigas o seu cotidiano Um homem que ama a arte do bem cantado Minhas senhoras e meus senhores, Rui Santos Vindo esta manhã da Ilha Terceira para estar convosco Aquele que tem provas dadas e que dispensa apresentações Minhas senhoras e meus senhores, José Eliseu Depois das doze padaladas Depois das doze padaladas Depois das doze padaladas Saúdo as pessoas amigas Que se mostram interessadas Em ouvir as nossas cantigas A manhã se fez-se embora E o sol continua canto É-me te ver, dar agora Boa tarde, toda a gente Aqui convosco o dia logo E a senhora entrego flores E na entrega-lhe rogo Para que ajude os cantadores Que os padrões Que as padrós O irã Protejam O nosso canta O português Que as nossas cantigas sejam, cruas de rosas para vocês. Eu também sacudo este ruído, nado nesta freguesia, porque ele já constitui esperança para a cantoria. Por ter-ne sido aqui, a Kiev foi educado, por isso pergunto-te a ti, como é que tens passado. Já que me queres questionar, que respondo-te e a toda a gente, que só por te acompanhar, eu já me sinto contente. Estás contente, eu estevando. José Bilizei da Terceira, e por mim este tremendo, por cantar a tua beira. Mas se as pessoas te convidam para estas festividades, É porque Rui, já não duvidam das tuas capacidades. Não duvidam e queres curvar Minhas contigas, certamente, que as suas pazes lembram os cantadores de antigamente. Oh, Rui, nós juntos pomos Em dia, nossa amizade Descansa que é, final nós somos Rapazes da mesma idade. Mas tu já não tens enganos Já pensaste por tanto teatro Que tu já cantas há trinta anos E isso conto há quatro Há aquele que muito se ufana Por coisa que pouco interessa E quem julga que não se engana É quando se engana Mais depressa És da terceira De Jesus Foi lá ele que te jurou Filho que Maria deu à luz Só ele nunca se enganou Vais abrir o teu baú Para me dizer Eres sem alarde Se houve alguma razão Vem para tu Teres começado tão tarde Não comecei em pequenino Esta arte não queria seguir Mas José ao destino Ninguém veio a ele pôr de fugir Se quiseres falar verdade Sobre esse dom despertado Estás aqui de boa vontade Ou estás contrariado Não esteve contrariado Não esteve contrariado E faço-o de tudo Para um lado A minha linda Freguesia És um cantor Habilidoso No fazer do seu papel E talvez o mais volumoso Da ilha de São Miguel Dizer isto Dizer isto Tu me obrigas Que a contar Querer-me empenho Queria era que as minhas contigas Diverte-me o peso que eu venho Rui Santos Eu sei que decides Ai, mostrar o teu saber E peço-te Que nunca duvides Daquilo que podes fazer Sagrado Mas sem veneno Te digo Te digo À tua beira O demônio És o Mais pequeno Da tua vida Terceira O veneno No improviso No improviso Não é o que Mais a carinhas Mas às vezes Ele é preciso Para matar É Revejo Daninhas Estás sempre Firme Nos pés Estás sempre Firme Nos pés Lhe E a contar Às vezes És José Humer É O veneninha Às vezes Gosto De alastrar Às vezes Gosto De alastrar Milho E até Gosto De trepar Mas não é Em Qualquer Milho Te podes E alastrar E alastrar No milho Que te Tens Aveira Este Pronto Para cortar Erva Daninha Da Dezeira Não Te vou Causar Mágoa Muito Principalmente Aqui Estás Para si Sangue É de Água E não Munda Junto De ti E a Jove Estás A Preparar Música É A Tua Linda Poesia Prontinha Para Regar Desta Freguesia Eu Acho Que Bem Emergires Na Tua Comunidade Se Germinares E Florires É a Minha Felicidade Quero Quero Florir Como Cantador Ter Ter Alguma Fevicidade De Entregar-se Prima Flor A Minha Comunidade Comunidade Tua Comunidade É Bela Constato Porque Já Vi Desejando que gostes Dela Como ela gosta de ti Comunidade maravilhosa Essas que aqui estão E a contar forme uma rosa Para cada coração Nos arrifes lançam reptos Que conduzem ao elogio Talvez onde há mais adeptos De cantigas ao desafio Mas ainda não sei nada Dizer isto vos queria O pé do núcleo criado Filho desta freguesia Esse cantor já afinado Era bondoso ou cruel Talvez o cantador mais pesado Que encontrasse em São Miguel Digo a este Digo a aquele É o mais Pura verdade Povo se fosse Como ele Estava aqui E à vontade Ele desequilibrou A balança Que nos pesou Vários anos Chegou a ser o Ponta de lança Dos cantores assurianos Era doce Como fé Pessoa Pessoa Série Ordeira Que às vezes Zera fã Para os computadores Da terceira Ele Na terceira Ele cantou Porque Ouviu Este Eliseu Com os melhores Ele lutou E raramente Perdeu Em Com o Descente Descente Um Descente Descente A contar com o criada Um dia tinha roupa nova Mas pouca poesia no baú E ele deu-me uma sova Que me deixou quase nu Então ele teve o ganho Ele contava e não pude Mas homens deste tamanho Não é preciso muita roupa O Nório Costa Homem magro Mas cuja memória hoje brilha E em público Hoje o sagro O melhor da vossa ilha Ele foi um grande artista Feio dos grandes cantadores Talvez o melhor repentista Das novilhas dos Açores Os repentistas falo neles E ponho em lugar primeiro Não estou falando E foi para a poesia Feio Gabriel de Ferreira Filho desta freguesia Há cento e três anos Jesus nasceu Esse brilho dos escritores A riqueza do que escreveu Está na memória dos Açores Com a maior emoção Quei um livro, publiquei, que faz-te um texto do coração Acredita-me que eu não sou falso Eu creio na tua valia Quei em público real sou No reino da cantoria Tu podes ir, estar no encalço Dos maiores da freguesia Se é verdade, meu amigo Se é fecê, o este flúor Como um mil da de trigo Quem é este flúor, meu rigo Se eu cantasse sempre contigo Eu era um cantador Peço que vocês aludam Sobre o que sei, está a cantar Sei que de opinião não mudam Por isso muitas palmas vão dar Porque as palmas sempre ajudam Quem está a começar Majestito E uma dor Que eu vou dizer-vos agora Para a senhora Para o senhor Muitas vezes só Muitas vezes só Então o valor É hoje cantador Por as de fora Rui Podes caminhar em paz Perante a tua terra natal Mantém-te assim perspicaz A cantar em qualquer arraial Que da minha parte Sempre terás Apoio incondicional Mas ao ti Tá tu em brasa Não se aceito Como os vinagres Peço à santa Que não me atrasem Senhora que Me consagres Dizem que os santos Os da casa Eles nunca fazem Sem milagres Mas Deus ouvia As tuas preces Antes deste desafio E eis que rui Tu apareces Cantando com garra e brilho Porque se milagres Não fizesses O parque já estava vazio Sei que o meu cantar Não tem peso Mas tenho Vido que são Não trago Não trago Lhe meu aceso Mas digo A multidão Sabem que O desprezo É que corta o coração É que corta o coração Com o tempo Virá arte Quando a inspiração Abençoa Deixa-me agora chamar-te Para eu não cantar à tua Porque rui Porque rui Eu ao abraçar-te Abraço uma boa pessoa E o alegres Toda a rua O teu cantar Para carinha Foste o sol Que foste a lua Por isto São-vos Aqui caminha A minha E a alma A tua E a tua Vai ser minha Pela amizade Que se possui Sempre pura E verdadeira Pelo desafio Que se constitui É honras Da perueira Se terem Palmas ao rui E quero o duplo prazer Obrigado